Gente, então vamos lá. Principais pisadas na bola que o candidato tem que ficar ali atento para não cometer. Acho que dentro do processo de seleção, a gente de fato está avaliando, seja o candidato avaliando essa oportunidade ou o recrutador avaliando o candidato. Bom, no meu ponto de vista, um candidato precisa ter duas coisas ali como ponto de atenção. Primeiro, ser ele mesmo na entrevista e não ser ali uma pessoa, uma persona desenhada. Então, acho que um erro do candidato é quando ele não se expõe. Então, a gente tem muita dificuldade de conhecer sua trajetória, conhecer suas vivências. Quando uma pessoa está tentando ser algo que ela não é, ela fica muito nervosa. Na cabeça dela, ela está criando ali uma persona no momento em que você faz as perguntas. E quando uma pessoa é ela mesma, ela age de forma muito natural. Ela responde de forma muito natural. Então, é super importante aqui. Eu até dou uma dica de ouro. Acho que é o equilíbrio. Acho que é exposição demais, não permitindo que talvez tenha uma outra pessoa no painel ou durante a entrevista não consiga se expor. Acredito que a entrevista em si, no ambiente da entrevista, já seja ali muito desafiador. Então, naturalmente, essa pessoa pode ficar um pouco mais nervosa. Mas a pessoa que está fingindo ser algo que ela não é, ela pensa muito para responder. Ela fica muito nervosa. Uma pessoa que foca muito nos aspectos negativos da sua experiência, acaba trazendo uma carga mais pesada para o processo. Então, apaga o brilho nos olhos, não é? Chegar atrasado. Tudo bem que a gente sabe que, principalmente quando é algum, de repente, uma entrevista presencial, o Trânsito de São Paulo é uma loucura. Mas tenta avisar o recrutador, tenta avisar o gestor. Chegar atrasado já dá aquela primeira impressão de, poxa vida. Acho que um outro ponto também é pesquisar sobre a organização que você está se aplicando. Acho que conhecer a cultura dessa organização é valioso. Porque, de fato, isso vai entender se você tem match ou não com o desafio dessa empresa. Tente ser bem assertivo também. Eu acho que em qualquer modalidade, tanto presencial quanto virtual, leia a vaga, leia a descrição da vaga antes e tenta ver, daquilo que a vaga está pedindo, o que você tem. Então, quando o candidato traz elementos da nossa cultura, estudou um pouquinho sobre a nossa cultura, porque são informações públicas, acho que, enfim, traz esse interesse. Porque daí você constrói o seu speech e se torna mais interessante para a pessoa que está ouvindo. Claro que, às vezes, a gente não tem tudo, mas tenta focar no que você tem, que, com certeza, vai ajudar bastante. E, por último, o que eu acho que é muito importante é ele conhecer previamente a empresa antes de chegar ali na entrevista. Então, ele saber o que é a XP, por exemplo, no que a XP atua, entender um pouco de quais foram as últimas notícias que foram publicadas, conhecer também os nossos valores e a essência de cada um deles. Ser muito repetitivo, falar, falar e não ter nexo nenhum. Então, acho que quando uma pessoa não constrói um speech que te venda bem, não é legal. Então, não saia falando qualquer coisa que, às vezes, não tem nada a ver com a vaga. Tente não ter assertividade no seu discurso quando você está se apresentando e falando sobre você. É péssimo. O recrutador fica perdidinho, tem uma hora que fica até meio chato. São essas duas dicas que eu dou para os candidatos, para evitar. Acho que o excesso, não deixar de expor, jamais, e acho que conhecer bastante a organização. Então, vir para um processo sem nenhum conhecimento da empresa não vai pegar legal.